Olá amigos e amigas de todo o Brasil, vamos a mais um resumo da nossa paraxá Dessa vez a paraxá Aharei e Kedoshim Sempre no oferecimento de Anossim Brasil, um abraço a todos os associados também Os mandamentos descritos na paraxá Aharei-Mot Seguem cronologicamente as mortes trágicas dos dois filhos mais velhos de Aharon Nadav e Avihu, sobre as quais lemos na paraxá Xemini há algumas semanas A porção desta semana começa com uma longa descrição do serviço especial de Yom Kippur A ser realizado no Michicã pelo Kohen Gadol O serviço incluía a confissão do Kohen Gadol em seu próprio nome e em nome de toda a nação A seleção por sorteio entre duas cabras Uma das quais seria oferenda pelo pecado nacional E a outra seria empurrada de um penhasco no deserto Como portadora dos pecados do povo E as complicadas cerimônias de aspersão de incenso e sangue A serem realizadas no Kodeshi Hakedoshim, santo dos santos Seguindo a ordem de que Yom Kippur e suas leis de jejum e abstinência de trabalho Seriam observadas eternamente pelo povo judeu Como um dia de perdão A Torá proíbe a oferenda de Korbanot Fora das instalações do Michicã O sangue não pode ser ingerido E durante o processo de Shehita, abate ritual Uma porção do sangue derramado deve ser coberta A porção da Torá conclui com uma lista dos relacionamentos sexuais imorais e proibidos E a ordem de que o povo judeu mantenha e assegure a santidade da terra de Israel Kedoshim inicia-se com a ordem de Deus para toda a nação de Israel para ser santa Imitando a suprema santidade do Criador A Torá prossegue delineando uma infinidade de mitzivotes Através das quais podemos atingir a santidade Abrangendo uma grande variedade de assuntos Tanto mandamentos positivos como inferências negativas Lidando com nosso relacionamento ímpar com Deus e com nosso próximo Recebemos ordens de temer nossos pais Guardar o Shabat e não adorar ídolos Deus nos instrui a deixar vários presentes de nossa colheita para os pobres e oprimidos Incluindo o canto dos campos e os feixes que caíram por acaso ao serem juntados Devemos manter a justiça Fazer negócios honestos com nossos vizinhos E não praticar a maledicência E de forma geral ter pelos outros a mesma consideração que temos por nós mesmos Segue-se uma descrição de várias categorias de Kilaim Misturas proibidas Hibridação de animais e plantas E vestir-se E vestir chatinês Uma mistura de lã e linho Em uma mesma peça de roupa A Torá discute Orlar A proibição de consumir frutas nos primeiros três anos após o plantio de uma árvore A porção continua com uma lista das punições a serem impostas às pessoas que transgridem E participam das várias relações proibidas relacionadas na porção da semana anterior A paraxá Kedoshim conclui com o mandamento Mais uma vez Para que sejamos um povo santo e distinto Dentre as nações do mundo Aqui foi Rochea Benavraham Da comunidade Beit Sefarad de Santarém Pará Um abraço a todos Obrigado pela audiência E até o próximo encontro Até o próximo